Um estudo divulgado hoje pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO, revela a importância da merenda escolar no desenvolvimento das crianças. A pesquisa mostra que em oito países da América Latina e Caribe, a merenda escolar atende 85% do total de estudantes e vem contribuindo para combater a obesidade e melhorar o aprendizado. E o Brasil, considerado um exemplo de alimentação saudável nas escolas, tem levado a experiência para outros países. Esta creche atende em tempo integral quase 400 crianças de 0 a 4 anos de idade. Aqui, alimentação saudável é coisa séria. Durante o período que estamos aqui, as crianças recebem cinco refeições diárias, balanceadas e acompanhadas de perto pela nutricionista. Uma introdução de alimentos bem feita, ela repercute em 95% até a fase adulta com uma alimentação bem balanceada, bem equilibrada. Para manter o aprendizado da alimentação correta e garantir a saúde dos pequenos, os pais também são chamados para contribuir. Algumas crianças chegam com hábitos não muito saudáveis, então nós temos que trabalhar também os pais, orientar os pais com que a alimentação é saudável. O Programa Nacional de Alimentação Escolar foi criado para atender as necessidades nutricionais dos alunos durante a sua permanência na escola, contribuindo para o crescimento, aprendizagem, desenvolvimento e rendimento do estudante, além de estimular hábitos saudáveis de alimentação. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura divulgou hoje um estudo sobre a situação da alimentação escolar em oito países da América Latina e Caribe. O estudo destaca que as políticas públicas desenvolvidas pelo governo brasileiro para levar à alimentação de qualidade é uma forma de garantir crescimento saudável, combater a obesidade e garantir um bom aprendizado para as crianças do ensino fundamental. A compra de no mínimo 30% da produção da agricultura familiar para compor a merenda escolar também faz parte das ações desenvolvidas no país para garantir alimentação saudável aos estudantes brasileiros. O modelo do Brasil é considerado exemplo no exterior e pode ser implantado em outros países da América Latina. O programa de alimentação escolar tem várias referências positivas de abrangência, universalidade, de atendimento de equidade, tem vários princípios que são importantes, são relevantes, amplos e tem sido buscado pelos países de alguma maneira como referência para que esses países fortaleçam também seus programas. O Brasil tem hoje 45 milhões de crianças na educação básica e oferece diariamente 130 milhões de refeições balanceadas. Na medida em que eu utilizo a oferta de alimentos como um programa educativo, por meio da oferta a gente pode ensinar as crianças, aos adolescentes, aos adultos, de como se alimentar e qual o direito que eles têm sobre a escolha desses alimentos, nós estamos promovendo o direito de cidadania e também promovendo saúde.